Neste encontro aqui em Riachão de Jacuípe, de gestores públicos... O projeto Pensar Filmes realizou em 2010 uma ampla cobertura dos acontecimentos, experiências e desafios do território da Bacia do Jacuípe. Registramos a inauguração da BR, que liga Nova Fátima à Capela do Alto Alegre. A estrada traz mais desenvolvimento para a região. O Núcleo de Comunicação, formado por um repórter, um cinegrafista e um técnico de som e imagem, percorreu todos os municípios do território e mais quatro de territórios diferentes em busca das 140 entrevistas e imagens que compõem as 44 reportagens editadas e publicadas no site pensarfilmes.com. Primeiro eu comecei no Núcleo de Música, eu fazia sonoplastia nas peças de teatro do Reluz no início, eu fui convidado para isso. E aí a partir daí foram surgindo outras oportunidades, entrei no... fui monitor da oficina de percussão do Ponto de Cultura, participava do Núcleo de Audiovisual também, e aí depois desse projeto rolou a oportunidade de ser o câmera e o editor do projeto. Foi uma experiência ótima, eu adquiri bastante experiência, tanto no curso quanto em campo, trabalhando. Foram ouvidas pessoas dos mais variados grupos, como agricultores, professores, funcionários públicos, artistas, políticos, dentre outros. Estive sempre dando forças às outras minhas companheiras, para a gente botar para cima, para não parar, que é sempre bom a gente mulher ter nossa independência, nosso próprio trabalho. Homens e mulheres que atuam pelo desenvolvimento da região, com projetos como a Feira do Licuri, o Arte pela Educação, o Adapta Sertão, além de várias iniciativas que foram registradas e divulgadas. Música Música Diversas matérias também foram veiculadas na TVE Bahia, levando para todo o Estado, iniciativas como a Semana Cultural de Pintadas, o Festival de Sambadores, o Carnaval de Vaza do Poço, a Cantoria de São Gabriel e os festejos juninos de dez municípios da região. Depois de conhecermos este importante instrumento social da região, é hora de entrarmos no Arraiá do Licuri, uma festa que existe há 18 anos. O Gidebe pode contar com pintadas dentro de um processo de integração, porque pintadas desenvolvem um dos processos mais maduros de produção cultural e produção de comunicação. Então, essa que é a grande surpresa, é uma cidade de 11 mil habitantes, que começa a dar lição de como construir política pública nessa área. Então, isso é muito positivo. A gente está fazendo um processo de integração ligado às TVs que estão nas universidades, a TV Anísio Teixeira, que é a Secretaria de Cultura, que foi o primeiro módulo para a gente abordar, porque era dentro do mesmo orçamento do Estado, instituições que estão na mesma estrutura, e que, de alguma forma, também qualificam o Gidebe, porque cada universidade tem seu conselho e esses conselhos começam a compor também um pouco a estrutura do Gidebe. Só que Pintada é uma cidade que passou a ter uma interferência muito forte no território e agora ela começa a ser uma referência. Cada vez que entra uma matéria, ela foi qualificando sua matéria. Ela foi qualificando, ela começou a construir um curso de cinema envolvendo as pessoas do território, quer dizer, ela começou a pensar para além de si mesma. Ela começou a pensar como um espaço territorial. Então, esse território já não é tão pequeno quanto a pessoa pintada. Foram debatidos temas como acesso à água, agricultura familiar, segurança, cultura, educação, arte, gestão pública, cidadania, dentre outros. O projeto recebeu investimento de R$ 89 mil através da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. A transmissão, a divulgação, a criatividade, a participação do jovem principalmente. Então, cria forças na comunidade que possibilitam o exercício da criatividade e a transferência do conhecimento e a motivação para que a juventude trabalhe, pense e venha realmente participar do processo de desenvolvimento. Então, a Secretaria, através desse tipo de projeto, quer parabenizar o projeto Pensar Filho e dizer que está muito interessada em que isso dê certo e que tenha, de certa forma, a possibilidade de se expandir. O recurso foi investido na aquisição de equipamentos como câmeras de vídeo e fotografia, microfones, notebooks e uma ilha de edição de áudio e vídeo, além de pagamento de despesas com a produção do site, transporte, alimentação, hospedagem e salário da equipe. Os resultados da primeira etapa do projeto são animadores e superaram as expectativas da Companhia de Artes Cênicas Reluz, que coordena a ação. Bom, na verdade, tudo começou com a chegada do primeiro ponto de cultura, o Pintar a Escultura Viva, e com a chegada do kit digital. A gente começou a trabalhar com audiovisual e aí a gente, a partir do momento que a gente teve esse primeiro contato, a gente percebeu que a demanda de trabalhar com audiovisual poderia, ela era maior e a gente poderia usar um pouco mais. Então a gente começou a pesquisar, começou a buscar outros projetos e aí também, a partir da discussão do território do GT de Cultura e Comunicação, a gente também viu essa demanda acentuada dentro do território para se ampliar o trabalho de audiovisual, aí a gente construiu o projeto Pensar Filme, que no primeiro momento foi construído em duas propostas. Uma de formação, que era de um curso de cinema, e outra de produção. Ainda tinha um terceiro viés, que era a questão dos cineclubes para a difusão. Sou Miquini da Silva Lima, estou estudando na Escola Zilda de Silva, cursando a oitava série. Vou falar agora com a Adriele, que está fazendo a oitava série, sobre o livro que ela escolheu. O livro conta uma história de um professor Valeu, que ele queria ser professor, mas o pai dele não queria que ele fizesse a mesma profissão dele. Aí o pai brigou com ele, foi discussão de pai, mãe e filho, aí ele decidiu sair e foi para fazer a prova. Aí encontrou um amigo e contava assim, ele perguntou, você está no que ficha, ele é 240 e pouco, e você é Tony 500. Aí, assim, ele passou, aí o pai ficou muito feliz com ele. E por que, o que tem a ver esse livro com sua vida? Porque me interessou muito, como era a história dele, ele queria ser alguém na vida, mas o pai não queria deixar. Obrigada, eu vou participar da nossa entrevista. Obrigada, eu vou participar da nossa entrevista.